Olá gente, boa tarde. Eu aqui tô com, na minha mão aqui ó, o hortelã. Eu acho que todo mundo conhece o que é hortelã. Esse tanto aqui de hortelã é pra fazer um cozinhamento, fazer o chá pra coceira da vagina de mulher. Aquela agitação que dá na vagina da mulher. Hortelã, bota pra cozinhar com água e o vinário. Vou mostrar pra você bem direitinho, a passo a passo. O hortelã, a gente coloca desse tanto, uma vasilha, um copo de água, bota pra cozinhar. Quando ele tiver cozinhado, aí a gente coloca meia xícara de vinagre, meia xícara de vinagre. E são esse tamanho, aqui ó. A xícara é esse tamanho, pequenininha, a metade de vinagre. Depois de cozinhado, quando ele já tiver cozinhado, aí eu mostro pra vocês como é o restante do processo, certo? Ó só. Pois é, gente. Agora eu vou coar aqui com o modo de tirar o incisco da hortelã. Aí, tô mostrando pra vocês como é que a gente faz. Aí. Veja a cor. Bem cozinhadinho. O chá tá bem amarelinho. A gente pega... Meia xícara desse tamanho. Coloca dentro de um copo de chá de hortelã. Aí, então, esse... Aí, quando tiver bem... Morno. É só morno, que você vê que vai aguentar. Aí, você vai ao banheiro, faz o aceio. Você fazendo umas três vezes esse aceio desse jeito. Do jeito que eu tô falando. Pronto. Você vai ficar boazinha. Vai passar. Fica muito boa. Melhor do que você comprar remédio, aplicar até mesmo aquelas pomadas e não serve de nada. Só faz aliviar. Muitas vezes nem aliviar serve. E esse aqui, sim. Esse daqui é verdadeiramente. Não é papaganda, não. É coisa de verdade. Aí, eu espero que vocês gostem. Fale pra outras pessoas. Vocês meditem pra elas. Pra que elas fiquem conversando umas com as outras. A gente precisa da ajuda de vocês, certo? E eu espero até a próxima. Beijo. É verdade, gente. Faça nas suas casas. Se você quer mulher. Compartilhe, gente. E Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.